E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é Juninho 03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha só a moto que nós vamos testar hoje, é uma Z400 do ano 2020. Galera, essa moto tá lindíssima, muito nova, tá com pouco mais de 3 mil quilômetros rodados. E olha só, como que ela tá novinha, muito bem conservada, acredito eu que ela deva tá até na garantia ainda. Não tem um detalhe assim pra pôr defeito, não tem nada, cara, a moto tá zera. A gente vai dar um teste agora com ela, ela tá com escape esportivo, tá sendo vendida lá no Miguel Motoflex, você confere o endereço passando aí tudo certinho pra vocês. E olha só, ela tá com G-Scape GP, geralmente esse escape é voltado pra performance. Esteticamente, confesso que eu não gosto muito, mas vai do gosto de cada um. Outra coisa, quem for comprar essa moto, caso tenha interesse, né, o Miguel Motoflex tem o escapamento original lá também. Então a pessoa vai receber o escape original. Ah galera, então vamos dar uma exploradinha nesse painel. 3.334 quilômetros rodados, tá vendo? A iluminação aqui não ajuda muito. Tem um horário ali embaixo, trip A, trip B. Aqui do lado eu consigo ver consumo instantâneo, consumo médio, tá fazendo uma média de 16.2 quilômetros por litro. O tanto que você roda com o combustível atual, a função range. E volta pro horário. Basicamente o painel dela é isso. Já é totalmente digital, né? Aqui, ela utiliza farol em LED. Mas as setas são lâmpada convencional. É um pecado, acho que podia ser um conjunto full LED. Aqui na lanterna usa LED também. Faltou só a setinha. E basicamente é isso. Agora nós vamos pra parte mais interessante do vídeo, que é fazer aquele test ride. E ver o que essa motoca tem pra oferecer. Então é isso aí galera, estamos aqui pra parte mais gostosa, crocante e soviética do vídeo. Que é fazer aquele test ride bem gostoso. Eu já tô de Z400, já tô aqui no perímetro urbano. A gente já vê como é que ela se comporta na cidade, né? E ela é uma moto bem versátil. Vai muito bem na cidade, vai bem na rodovia. Claro, com toda a característica de moto naked. Eu tô acostumado com a minha CB650, já tava errando aqui a posição da seta com a buzina. Que é invertida na CB, né? Em relação às outras motos. Essa moto tem um torque que é fantástico, cara. Não consegui explorar tudo ainda, mas... No caso do trânsito, mas já já eu mostro pra vocês. Vou tentar ir pra outro ponto mais tranquilo. Na rodovia, na verdade, dá pra mostrar legal, né? E assim galera, eu tenho 1,80 de altura. Essa moto aqui tá quase baixa pra mim. Se eu fosse um pouco mais alto, eu acho que eu ia me sentir desconfortável. A minha perna dobra demais. Ela tá no limite aqui. Tá uma driblada aqui no trânsito. Vou fazer um teste mais tranquilo. Ela tá com um G-Scape. É um GP. Voltado pra performance. Lembrando que ela tá sendo vendida lá no Miguel Motoflex. Ela vai com o escapamento original pra quem for comprar. E olha só, cara. Que tesão de moto. Isso aí, tia. Vai atravessando, não para. Rapaziada, a ciclística dessa moto impressiona. É tão fácil quanto andar numa Twister ou numa Phaser. Bem ágil. Responde já o primeiro toque. O que eu gosto muito dela é a embreagem, cara. Muito macia. Aliás, praticamente todas as motos que eu testei da Kawasaki, elas têm uma embreagem muito boa. Muito suave. A suspensão também é bacana. Faz um ótimo trabalho de conforto pro piloto. E olha só como você tem agilidade nas ultrapassagens. Caramba, velho. Que fila de carro é essa? Que coisa sinistra. Acho que é pra tomar vacina. Olha só. Olha isso, galera. Deixa eu prestar atenção aqui. No que eu tô fazendo, focar no vídeo. Outro ponto que eu quero destacar é a qualidade do freio. Resposta rápida e segura. Bem precisa. Você brincou, cara. Já tá 80 princ... Assim. Fácil, fácil. É muito maneirinho. E vocês viram, né? Como que é uma moto que pode ser versátil. De repente você quer uma moto bacana pra dar aquele rolê no final de semana. Quer ter uma moto aí pra trabalhar no dia a dia. Lógico, você vai ter mais gasto do que teria com uma moto de menor cilindrada. Uma Fazer, uma Twister, por exemplo. Mas, compensação. Você tá com uma moto bem mais divertida. Bem mais forte. Acaba que tornando a sua volta pra casa ou sua ida pro trabalho menos estressante. Por conta do que a moto proporcionou. Eu ia virar aqui, mas eu vou virar na rodovia lá na frente. Eu percebi, eu já andei na Z400 toda original. Esse escape fez um pouco de diferença nela, viu? Deixou a moto com mais torque. Não sei velocidade final, mas o torque ficou bacana. Agora vamos colocar ela num trecho aí da rodovia só pra dar uma acelerada mais forte. e ver como que ela tá em alta. Mas o trânsito tá intenso aqui hoje, hein? E aí E aí E aí É, galera Por isso que eu falo que ela é uma moto boa Pra você fazer uma Uma viagem pequena No final de semana Eu falo pequena porque, querendo ou não Não é das motos mais confortáveis Você tem outras opções no mercado Se você for pensar só em conforto Eu já iria Pra astreio Mas pra fazer uma viagem Até 400km Eu, particularmente com essa moto Iria de boa, mais do que isso Eu acho que vai ficar muito desconfortável Eu, particularmente com essa moto Eu acho que vai ficar muito desconfortável Eu acho que vai ficar muito desconfortável Eu acho que vai ficar muito desconfortável Você vê que A moto é um foguete, cara E o interessante é como ela Progride rápido O Kawasaki tá de parabéns Com esse motor aqui Ó, galera Os pontos positivos dessa moto, né Minhas considerações finais Amortecimento Embreagem Freio Tudo muito bom Qualidade Assim é Fora de sério Desses itens que eu citei Ciclística Uma moto maneira Pra você andar Aí no trânsito Tranquilo Moto boa Pra quem tá chegando agora Numa categoria um pouco maior Tá saindo da Titan Da Factor Da Faser Da Twister E quer Ir pra uma Categoria um pouco mais forte Essa aqui é uma moto De fácil adaptação Muito segura E bem fácil O piloto Montar Andar E se acostumar rápido Pontos negativos É A posição das pernas Pra uma pessoa mais alta Aí Com mais de 1,80 Vai ficar ruim Vai se tornar cansativo Pra um trajeto mais longo Uma moto baixa E Também custo de manutenção Por ser uma Kawasaki Você vai pagar mais caro Aí pra manter Do que uma CB500F Uma MT03 A diferença Não deve ser muita Mas costuma ser mais caro Pra manter uma Kawasaki Pelo menos aqui na minha região Mas em compensação Você tem uma moto aí Que Tem nem o que falar Sensacional E é isso galera Eu vou ficando por aqui Agradecer a presença De cada um de vocês Forte abraço Fica com Deus E tamo junto